Olá, estamos na carreta Agro pelo Brasil, do CNA, da nossa Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, juntamente com o Senar, e hoje em Belo Horizonte, na grande feira da Mega Leite, e vamos falar aqui nesses bate-papos super especial sobre gestão, sucessão e parceria, e os nossos convidados ilustres, aqui nesse podcast tão lindo do Agro pelo Brasil, hoje, Celso Furtado Júnior, que é o nosso superintendente do Senar Minas, outro convidado também com a gente é o Elson Justino, diretor executivo do Cicobi Central Crede Minas, e também o nosso gerente, o Wander Magalhães Moreira Júnior. O Wander, que é o nosso gerente de FPR, FPR é nossa formação profissional rural e também promoção social, a gente tem muito o que conversar, e vamos começar a falar sobre sugestão, primeiro, dando aqui as nossas boas-vindas para os nossos convidados, eu queria começar com o Celso. Celso, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de parceria, quando a gente fala dessas coisas tão importantes, sucessão, o que o Senar faz nesse sentido, quais são os programas, quais são as parcerias, o que é importante para o nosso produtor rural, que é o nosso patrão, nesse sentido? Oi, Rogério, o mais importante é esse debate sobre a importância da gestão dos empreendimentos rurais, a importância de se pensar a sucessão nesses empreendimentos, no sentido de formar sucessores e não herdeiros, a importância da continuidade da unidade produtiva. Eu sempre digo, nesses momentos que a gente está conversando sobre agropecuária, presente e futuro, que felizmente ficou no passado a ideia de que somente nas cidades e não no campo era depositada a esperança de um futuro promissor. A agropecuária cresceu, tem tecnologia, agregou valor, muito isso em função do trabalho de instituições de pesquisa, academias, instituições de formação profissional rural, cooperativas, um trabalho formidável aí no setor agropecuário, mas, acima de tudo, ao produtor rural, que investiu e comandou uma verdadeira revolução tecnológica em suas propriedades. No entanto, como em qualquer setor da economia, nós temos desafios a suplantar. Tecnológico, máquinas e equipamentos mais sofisticados, qualificar melhor a mão de obra, e um que é muito contemporâneo, que é exatamente essa parte da gestão, a parte da sucessão. E é nessa perspectiva que o sistema FAENG-SENAR tem feito um trabalho com programas específicos para exatamente fazer o planejamento da propriedade, fazer o diagnóstico da propriedade, custo de produção, melhoria de processo e, por outro lado, estimular a questão da participação dos jovens em um processo sucessório. E nós temos a grata satisfação de ter encontrado a CRED Minas, na pessoa que, no nosso diretor, amigo, colega, mas, acima de tudo, técnico, Elson Justino, que, em 2006, com muita propriedade, acreditou na possibilidade de um trabalho piloto, que foi o GQC, gestão com qualidade em campo, percorreu algumas regiões de Minas Gerais, nos acompanhando nesse projeto e, assim, completando 18 anos de investimento nessa linha de trabalho, gestão, sucessão e empreendedorismo rural, que traz para nós aí um número fantástico aí em termos de resultados de propriedades atendidas, algo em torno aí de 6 mil propriedades atendidas a CRED Minas e em todas as regiões aí do Estado presente. Então, este é um trabalho que nós estamos investindo cada dia mais, e não só esses programas, mas outros, como assistência técnica e gerencial. Recentemente, participamos, junto com o Elson, num trabalho grandioso da CRED Minas, que é também ajudar em soluções educacionais financeiras. Então, nós estamos percorrendo aí essa temática já há alguns anos com essa parceria, que nós temos um objetivo único, que é melhorar o produtor rural. Esse é o objetivo único do Sistema Faheng, Senar, SICOB, Central CRED Minas. Elson, o Celso tem uma panorâmica, tem 18 anos, então, de parceria. Qual que é a importância do SICOB ter um parceiro como o Sistema Faheng, Senar, para impulsionar o nosso produtor rural, que, como você falou, nós somos empregados dele? Muito bem, Rogério, Celso, Jim, prazer estar aqui nesse espaço com vocês. Nós temos uma ordem de hierarquia no nosso sistema. O dono, e o Sistema Faheng de Minas nasceu do agro, o dono é o associado. E muitos dos nossos donos são produtores rurais. Então, todas as nossas atividades devam ser voltadas para esse associado. Repito, muitos deles, produtores rurais. Então, o SICOB, Sistema Faheng de Minas, ele acredita, sobretudo, de que a formação, a capacitação dos seus associados na sua atividade, e quando falamos da parceria com o Senar, a atividade rural, torna ele um empreendedor mais bem-sucedido, tendo uma melhor relação com a instituição financeira cooperativa. Então, cumprimos, primeiro, a missão de apoiarmos os nossos associados, e a segunda, que é de assegurar a perenidade do negócio, porque não há cooperativismo avançando sem que o associado avance ao mesmo tempo. E aqui a gente faz uma questão. Por que conhecimento? Por que pensamos nisso? Muita gente pode achar, pode entender, de que o Brasil é o maior produtor do agro do mundo, e isso é fruto do acaso. Não, isso é fruto de uma revolução feita nos anos 60 e 70 no Brasil, com tecnologia através da Embrapa, com conhecimento através das universidades. Muitas escolas e universidades do agro nasceram nessa época, ou se intensificaram nessa época. Então, nós acreditamos, e obviamente nós acreditamos, que o crédito rural, ou fomento ao crédito, são essenciais para formar esses pilares. Como nós atuamos no crédito, participamos desse grande pilar, que é fomentar o investimento na atividade, que o produtor precisa de recursos, a tempo e a hora, e com custo acessível. E o cooperativismo de crédito no Brasil, o Cicobi hoje em Minas Gerais, faz isso muito bem. O Celso citou um dos programas que vocês apoiam, que é o GQC, e eu queria pedir o Wander, Wander, explica para a gente esse primeiro, uma série de projetos que o Crédito Minas apoia o nosso cenário, para que chegue até a ponta. Como é que funciona esse programa? Rogério, nós temos vários programas, alguns encaixaram aí a demanda que a Crédito Minas trouxe, dentre eles aí o GQC, que é o Gestão com Qualidade em Campo, onde nós temos aí a oportunidade de levar ao produtor um conhecimento sobre a gestão da propriedade, a trabalhar com indicadores econômicos, que fazem dele capaz de buscar um equilíbrio dentro da sua propriedade, isso é muito importante, trazer também dessa forma, através da gestão, buscar os gargalos técnicos que ele tenha que resolver a partir da gestão financeira que ele faz. Então, isso tudo vai trazer para o produtor a segurança de que o negócio dele pode prosperar, é viável e, mais ainda, é um atrativo para a sucessão no campo. Hoje, além do GQC, você falou de outros programas, o Celso citou a TG, o portfólio é grande, né? Perfeito. Temos os cursos, os treinamentos, né? E esses programas especiais e também a assistência técnica gerencial, onde nós disponibilizamos ao produtor rural um técnico capacitado dentro da cadeia produtiva relativa e também dentro da questão da gestão. Então, esse técnico vai focar 80% do processo de gestão da propriedade acompanhando mensalmente o produtor rural, tanto na sua produção quanto no seu desempenho de gestão administrativa. Celso, quando a gente fala de gestão administrativa, a gente também vê a tecnologia entrando cada vez mais e aí a gente, muitas vezes, pensa em sucessão. Hoje, as nossas parcerias são tão importantes, elas ajudam a fazer essa sucessão? Você vê com toda a sua experiência nessa atividade há bastante tempo, ajudando as pessoas a entender o negócio, isso ajuda na sucessão? Os jovens estão mais interessados hoje em ficar na fazenda, em produzir mais? É uma boa colocação, Vangélico. Então, esses programas, e aí eu vou contar uma rápida história aqui, verídica, dessa parceria, inclusive, com a Central Crede Minas, com o Sindicato de Produtores Rurais, que é a entidade mãe no nosso município, que é lá na região das Vertentes. É, o meu amigo Elcio, lá, uma das singulares, em que, ao iniciar um programa GQC, o depoimento de um casal, que eles estavam abandonando a atividade. A partir do momento que eles começaram a conhecer melhor os números da propriedade, como diz a esposa do proprietário, também empreendedora rural, nós saímos do escuro. E aí nós começamos a enxergar a perspectiva de melhorar o nosso negócio. Depois de uns três anos, a gente percebeu, em visita, em loco, como foi a transformação. E aí vem o caso da sucessão, né? A filha fazendo um curso de ciências agrárias, exatamente para dar continuidade ao negócio. E aí nós temos outros exemplos, né? de fazendas em que, depois de um programa desse, conseguiram fazer exatamente a continuidade da unidade produtiva, fazendo um processo sucessório muito bem planejado e com o produto final que esse programa leva, né? Junto aos participantes, que é o plano de sucessão familiar. Então, o que nós estamos vendo na sua pergunta é o jovem se interessando pelo negócio agro. A hora que ele começa a vislumbrar essas oportunidades, né? Que tem no mercado hoje, não só nacional, estadual, mas no mundo, né? Que é a produção de alimento, que é a segurança alimentar. Daí percebe a importância de dar continuidade à unidade produtiva. E a entrada de tecnologia também está facilitando muito, né? A atratividade do jovem, que tem mais facilidade, por exemplo, de operar um drone. Então, esses programas têm estimulado nesse sentido. Temos vários casos aí muito bem sucedidos nessa perspectiva. Nelson, quando a gente fala também de sucessão, a gente, tudo que o Celso falou, a gente tem exemplos disso, isso motiva a trabalhar mais, né? Então, vocês que estão nessa parceria aí, essa parceria, então, ela tem tudo para ser perene, como você falou, né? Bom, nós, quando começamos a parceria, nós tínhamos uma percepção de que o produtor, às vezes, na produção ele ia bem, mas na parte financeira ele tinha algumas dificuldades. Eventualmente, tomava mais crédito que precisava, mantinha o endividamento mais a longo prazo, alternando ciclos produtivos no mesmo endividamento. Nós, então, vislumbramos ali, ali em 2005, 2006, de que ele precisava de um conhecimento de gestão financeira, também, e não apenas do conhecimento técnico. Na época, encontramos no Senar Minas um grande apoio, registro aqui, né? O nosso superintendente, à época, Antônio do Carmo Neves. O Celso já estava também na estrutura, logo na sequência. Nós, então, iniciamos essa primeira etapa, que era preparar essas pessoas. Porque não há sucessão se não temos um empreendimento bem sucedido. A sucessão vai receber o quê? Dívidas, né? Então, nós percebemos isso. Então, acreditamos que uma boa gestão favorece o processo também de sucessão. E agora, nos últimos dois anos, nós percebemos que essa parceria poderia ser ampliada, e nós, então, junto com o Celso, junto com o Renato Laguarde, debatemos essa questão e chegamos ao entendimento que precisava ampliar a parceria através da capacitação de mais agentes de desenvolvimento, mais agentes de capacitação. Esse trabalho está em andamento, né, Celso? Estamos com esse processo em andamento. Nós também estamos com o entendimento de que uma gestão mais profissionalizada no negócio do campo permite ao sucessor entender o negócio. O uso da tecnologia hoje é realidade, atrai também esse jovem, esse sucessor. E a outra variável é que a gente passa o jovem não apenas ser visto como mão de obra da propriedade rural, mas também como um sócio da propriedade rural. Acho que essa mudança-chave de empregado da propriedade para sócio da propriedade altera muito a percepção de sucessão. Você falou, Elcio, que vocês perceberam que tinha alguns produtores que tinham a dívida maior que deveria e ficavam quase que rolando, pelo que eu entendi. Ele não tinha lucro, ele só empurrava uma dívida e ficava difícil o negócio. Depois, com essa parceria, as coisas vão melhorando. Qual é a importância da educação financeira hoje para os nossos produtores? Quem não conhece quanto ganha e quanto gasta, quanto custa, ele, como disse o Celso, ele vive no escuro. E no escuro não há gestão. Nós entendemos que uma boa gestão, conhecendo bem a capacidade de faturar, a capacidade de fazer gestão de custos, conhecer adequadamente a margem que se tem, você pode, primeiro, fazer uma gestão de custos mais eficiente, sabendo o tamanho real do seu negócio e conhecendo adequadamente o resultado. Sem resultado, não há nenhum negócio que prospere. Nós não podemos ter produtores permanente endividados e achando que dívida é sua renda. Então, essa mudança de entender que renda é diferente de dinheiro que entra por endividamento são essenciais essa divisão. E a gestão financeira, a educação financeira ensina isso. Eu só tenho uma curiosidade. Quando a gente fala de cooperativismo, muita gente tem um pouco de desconhecimento. E quando fala, por exemplo, do Cicobi Central Credo de Minas, ah, não, só empresta dinheiro. A questão não é essa. Aí vocês fazem fomento. É isso? Bom, o cooperativismo financeiro ou cooperativismo de crédito no Brasil, ele iniciou nos anos 1900, no início dos anos 1900. De lá para cá, nós tivemos uma revolução no funcionamento dessas instituições financeiras. Hoje, primeiro, o cooperativismo de crédito que nasceu no agro, hoje é um cooperativismo para todos. Ou seja, todos os segmentos da sociedade podem operar com as cooperativas de crédito. E as cooperativas de crédito têm um portfólio completo de soluções financeiras. desde conta corrente, cartões, previdência, seguros, consórcios, enfim, tudo que você encontra em uma instituição financeira tradicional, você encontra também no Cicobi. E conciliamos muito bem o atendimento humanizado, presencial, pessoa a pessoa, contato humanizado, com o uso de soluções digitais. Todas as soluções digitais para que você possa utilizar tanto presencial quanto à distância dos civis financeiros do Cicobi estão disponíveis. Wander, escutando o Elson aqui, eu fico imaginando o seguinte, antigamente as pessoas, eu me considero analógico. Mas hoje a gente está numa revolução. Os jovens, os meninos, as crianças já nascem com o celular na mão. Nós nascemos analógicos e fizemos essa transição, mas a gente é mais analógico que os digitais, vamos dizer assim. Agora, tem um preconceito que as pessoas pensam que no campo não tem que ter tecnologia, e tem sim. Então, qual que é a importância da gente com os nossos cursos do Senar a levar conhecimento, tecnologia, para que as pessoas que estão lá na ponta, elas passem a usufruir disso e não tenham medo da tecnologia, não tenha medo de golpe, porque quando a gente está fazendo um trabalho desse, a gente consegue educar mesmo e ter, como é que fala, resultado. Você percebe isso nos cursos que o Senar promove? Rogério, isso que você falou é fato. A gente percebe, sim, nos cursos. Hoje, a grande estrela do momento, e eu acredito que nos próximos 10, 20 anos, é a tecnologia. Ela vai ajudar o produtor, não só na gestão, mas também no quesito técnico. A gente vê isso com muita clareza nos cursos de drones. Antes, nós tínhamos um público muito restrito. Hoje, já é o segundo evento mais realizado no Senar em 2024. E, o ano passado, já foi, pulou, está entre os top 10 realizados. Então, a gente vê que isso ajuda demais. O produtor tem usado o drone para mapear a sua propriedade, para fazer análises agronômicas, contagem do gado e etc. Além disso, tem ainda o curso de GPS, que tem sido muito proveitoso para o produtor, para conhecer o seu terreno, identificar áreas que estão degradadas, por exemplo, focos de incêndio. Então, ajuda demais o produtor. E, é claro, nós temos aí os cursos dentro do Senar, os treinamentos de Word, Excel, que ajudam o produtor na sua gestão financeira, na elaboração de relatórios. E isso tudo, que parecia com muita dificuldade para ser realizado, com o tempo passou a ser fácil, porque teve uma aceitação do produtor. O produtor viu praticidade no uso dessas ferramentas. E, mais do que isso, elas se tornaram a gestão dele mais eficiente e ele conseguiu ver resultados administrativos com mais facilidade. Pessoal, nós estamos caminhando agora para o encerramento. A gente poderia ficar aqui conversando muito, porque o assunto é bom. A gente está falando aqui de coisas muito boas, que é a gestão, que é a sucessão, que são as parcerias tão boas. Senar e Cicobi são parceiros há 18 anos, mas a gente tem que encerrar, porque nós temos que produzir para, como é que fala, resultado para os nossos produtores, para os nossos patrões, né, Celso? Com certeza. E eu queria que você fizesse, então, as suas considerações, Senar. Primeiro, agradecer aqui a presença do Cicobi Central Cade Minas, a pessoa do Elcio, nosso diretor, como já foi colocado aqui, que nos ajudou a construir uma trajetória no campo da gestão, no campo da sucessão. Wander, nosso gerente de FPRPS, né, que vem fazendo um trabalho aí de modernização nos nossos conteúdos, inclusive, mas produtores rurais, nós estamos aqui para ajudá-los. Como muito bem disse o Elcio, nós somos funcionários dos produtores, não é isso, Elcio? E precisamos, sim, trazer mais inovações, nós precisamos trazer mais conhecimento. E essa parceria, juntamente com o Sindicato de Produtores Rurais, a tendência é crescer. Então, procure o seu sindicato, procure a sua cooperativa, procure a Cade Minas, que nós queremos também ser parceiro de vocês para ampliar esse programa. E acreditamos que o equilíbrio entre eficiência produtiva e eficiência administrativa alimenta o ciclo virtuoso do progresso da propriedade, como colocou o Elcio no início, né, a prosperidade, a perenidade da propriedade. Esse é o nosso objetivo. Conte com a gente. O sistema FAENG representa mais de 400 sindicatos. Estamos juntos nessa empreitada aí e vamos em frente, que temos muita vontade de ampliar todo esse trabalho nosso que relatamos aqui nesse momento de podcast. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Celso. Wander, nas suas considerações, um produtor que está nos escutando, alguém que está escutando e fala assim, poxa vida, eu queria ter acesso a um curso desse. É via sindicato? Como é que funciona? Produtor, procure o sindicato de produtor rural aí da seu município. Se o seu município não estiver no vizinho, procure lá o nosso agente de desenvolvimento rural, leve a sua demanda, o seu problema, que nós vamos levar a solução para esse problema. O que você tiver aí de problema pode estar nos buscando, que nós vamos levar a solução sempre que possível para que você tenha justamente o sucesso na sua atividade. Obrigado, Wander. Elson, primeiro te agradecer pelo privilégio de ter você aqui e também para as suas considerações finais, a gente deseja que essa parceria seja por longos anos. Muito bem, Rogério, primeiro eu quero registrar a minha alegria de estar aqui nesse espaço e ter essa boa prosa com vocês. Gostei muito dessa iniciativa do sistema CNA-SENAR com o Agro pelo Brasil, achei muito bacana essa iniciativa, registrar o nosso reconhecimento ao sistema FAENG, SENAR, aos sindicatos orais espalhados, reconhecer a importância e a verdadeira liderança do Toninho, agradecer ao Wander, ao CELS por acreditar nessa parceria. nós acreditamos que ela é perene. Fazer pelo produtor rural é fazer por nós, é fazer por Minas, é fazer pelo Brasil. Levar a felicidade a quem produz, levar condições dessas pessoas satisfazerem suas necessidades produtivas, pessoais e familiares, eu acho que nós tornaremos Minas e o Brasil bem melhor para todos. Obrigado, Elson, obrigado, Celso, Wander, o nosso podcast Agro pelo Brasil fica por aqui, a gente volta a qualquer momento porque o agro acontece aqui. Até já. Legenda Adriana Zanotto